Muitas vezes somos perguntados por que na Nova Zelândia o manejo com cerca elétrica parece ser muito mais simples do que no Brasil. A primeira grande diferença é que na Nova Zelândia o solo é todo condutivo, então basta você puxar um fiozinho na altura correspondente do animal, esse animal vai sentir o choque e vai respeitar a cerca. No Brasil isso não é tão simples assim, porque o animal não consegue descarregar esse choque no solo, porque o solo é muito arenoso ou seco, na grande maioria do Brasil pecuário, e esse animal acaba não sentindo, não descarregando o choque, por consequência não sente o choque. Então como é que a gente deve fazer no Brasil o que não é necessário fazer na Nova Zelândia? Veja nessas duas imagens, que a primeira imagem de cima eu tenho dois fios positivos na cerca e esse animal encosta na cerca, o choque desce no corpo dele, corre pelo solo até o aterramento e neste momento o animal sente o choque. Já na imagem de baixo nós temos um fio positivo ligado no elitificador e outro fio negativo ligado no aterramento. Para solos secos ou arenosos nós somos obrigados a fazer essa cerca com um fio positivo e um fio negativo. E esse fio negativo eu ligo no aterramento e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Deste modo, independente se o solo está seco ou não, arenoso ou não, o fio de baixo, o fio negativo leva o retorno até o aterramento e o animal sente o choque. Outra grande diferença é que a energia rural na Nova Zelândia é estável, e no Brasil a gente sabe que não é estável. Então oscila muito e a gente deve então proteger esse elitificador que está ligado na tomada usando um estabilizador e preferencialmente aterrando essa tomada, ligando essa tomada no aterramento do elitificador. Dessa forma, se vier problemas via rede elétrica, ela desvia para o solo para o aterramento em vez de procurar o elitificador. E também, outra vantagem que a Nova Zelândia tem sobre nós, é que lá a incidência de raio é muito menor do que no Brasil. Então toda cerca aqui no Brasil nós precisamos instalar o kit para raio. O que o kit para raio é? Nós vamos interromper essa cerca na chegada do elitificador, esse choque, esse raio na verdade, não vai chegar até o elitificador porque nós cortamos esse arame e colocamos um isolador de canto, a famosa castanha, e colocamos uma mola. Então o raio não passa pela castanha, não passa pela mola, ele procura o caminho mais rápido para o chão e nós colocamos esse centelhador ligado ao fio negativo da cerca, que o fio negativo da cerca está ligado no aterramento. Então dessa maneira o raio desce para o aterramento e não vai para o elitificador. E outra grande diferença é que no Brasil nós precisamos ter sorte de ter escolhido um bom elitificador, que realmente entrega o que se propõe a entregar em joules. Veja esse exemplo aqui de um fabricante, de um aparelho dele para 150 quilômetros, ali no final, ele diz que o aparelho dele de 150 quilômetros tem 5 joules liberados, 7,5 armazenado e 19 vírgula joules populares. Eles quiseram dizer aqui que o elitificador dele de 5 joules liberados é igual aos do mercado de 19,4 joules, ou seja, sem padronização nenhuma de informação sobre potência. Então realmente a gente fica refém de ter escolhido ou não um bom elitificador, se ele vai entregar ou não a potência desejada na nossa cerca. Então são essas grandes diferenças entre Nova Zelândia e o Brasil. Solo condutivo e o Brasil não, energia estável e o Brasil não, não, incidência de raio muito maior que no Brasil e a falta de padronização sobre informações. Ou seja, é um pouquinho mais complexo o uso da cerca elétrica no Brasil, mas existem formas de se proteger e bem instalar a cerca elétrica assim e ter sucesso e passar a dividir melhor seus piquetes e assim mandar na colheita e colher melhor e ter melhor eficiência de pastejo, aumento de lotação, aumento de produtividade. A cerca elétrica é a ferramenta para melhor manejar pastos. É isso aí.